Aconteceu no Parque do Peão, em Barretos, o segundo encontro entre os padrinhos da campanha Cofrinhos do Hospital de Câncer de Barretos, com a participação de pessoas de diversas cidades dos mais variados estados. Essas pessoas se constituem nos padrinhos desta campanha, sendo elas as responsáveis por difundir e distribuir os cofrinhos para a coleta de moedas em prol ao hospital, em um trabalho de moeda-moeda, que inicialmente parecia ser de alto investimento de tempo para pouco retorno financeiro, logo se mostrou altamente rentável, com as doações já superando a casa de milhares de reais em todo o país. Então, em um gesto de reconhecimento e agradecimento, o hospital realizou, neste segundo encontro, a entrega de diplomas aos padrinhos da campanha, agraciando com este gesto 46 pessoas de todo o Brasil, mostrando a todos que, de uma forma ou de outra, a possibilidade de ajuda sempre existe. Vejam, nós temos muitos doadores grandes. E esses doadores, quando doam, saem na mídia, todo mundo fica sabendo. Mas tem o pobre, que ele também quer participar, mas ele não tem como. Como? Através do cofrinho. O cofrinho, no começo eu não acreditava, mas depois, devido à insistência de algumas pessoas, eu comecei a espalhar. E estou vendo, hoje, ele já está quase que batendo as subvenções de prefeitura. Parece uma brincadeira, mas hoje você anda por esse Brasil e você vai ver que os cofrinhos estão espalhados. Desde um restaurante, como eu vi lá em Rondônia, perto da Bolívia, como em grandes aeroportos, como o de São Paulo. A frente da campanha, Reinaldo Sebastião de Souza, falou sobre como surgiu a oportunidade em colaborar e coordenar a campanha, destacando o quanto é fácil poder participar. É simples, como é hoje, a confraternização é somente para os padrinhos e madrinhas cadastrados. Nós temos 420 padrinhos ao todo em torno de Brasil, em 16 estados representados, como também disse lá. O cofrinho está praticamente em todos os estados brasileiros, porque simpatizantes ou pacientes do hospital, vai lá e busca no balcão, através de um cadastro, tem uma saída e a pessoa leva o cofrinho, não tem um prazo determinado para voltar, de preferência ele voltar cheio. Ele vem batendo recordes em cima de recordes, vem superando ano a ano, já estou à frente há dois anos e meio. Esse ano, com certeza, a gente vai superar o valor do ano passado também. A primeira pessoa a se tornar padrinho da campanha foi o descendente de italiano, José Luiz Carletto, que nos confidenciou como surgiu o convite e o quanto lhe fez bem estar colaborando. Olha, para dizer a verdade, eu fui pego de surpresa. Eu, por coincidência, também sou paciente desse hospital, e consegui aquela amizade com o Sr. Zardini. E um dia ele me convidou se eu queria ser o primeiro padrinho dos cofrinhos. Eu falei, Sr. Zardini, isso aí tem que ser uma pessoa importante. Ele falou, não, mas o Sr. também é uma pessoa importante. Todos nós somos importantes. E eu abracei essa causa, fazem cinco anos, e estou fazendo com o maior prazer. Pretendo continuar, se Deus me der força e me der vida para mim, eu pretendo continuar fazendo esse trabalho por muitos e muitos anos ainda. se Deus quiser, e tenho certeza que ele vai querer. Então, não se esqueça, se você deseja ser padrinho ou empresa parceira dos cofrinhos do Hospital de Câncer de Barretos, é só entrar em contato com o Departamento de Captação de Recursos e fazer o seu cadastro.